O IBGE vai realizar uma pesquisa para saber o número de crianças e adolescentes em situação de rua no país. O estudo deve ficar pronto no segundo semestre. Na cidade de São Paulo, mais de 3.700 crianças e adolescentes vivem nas ruas. O estudo foi feito no ano passado pela Prefeitura. Mas como está a situação no restante do país? Para diagnosticar esse número, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, com apoio do IBGE, vai fazer um levantamento para saber quantos meninos e meninas estão em situação de rua, se eles têm acesso aos serviços sociais e o que os levaram a morar nesses locais. Para as entidades de proteção às crianças e adolescentes, estabelecer diagnósticos é fundamental. É uma população que não é considerada no censo, nunca foi contada. O IBGE alega que falta metodologia, uma vez que o aporte do censo é de uma entrevista domiciliar, então pessoas que não têm casa não são contadas. No Brasil, o último diagnóstico deste tipo foi feito em 2011, pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na época, o estudo revelou que existiam aproximadamente 24 mil crianças e adolescentes em situação de rua no país. Esse levantamento, ele servirá exatamente para a gente verificar quais são as fragilidades nos municípios, nos estados, e o que nós precisamos priorizar daqui para frente. O plano é levantar esses dados ainda neste primeiro semestre e ter o diagnóstico pronto até agosto.